Música Chegamos em Russas, a 165 quilômetros de Fortaleza. A cidade é conhecida como a capital do Vale do Jaguaribe. Com pouco mais de 70 mil habitantes, Russas compõem um dos mais importantes centros populacionais e econômicos da região. Música Uma cidade acolhedora e que esbanja beleza por sua infraestrutura tradicional. É o caso da Igreja da Matriz, localizada na Praça Monsenhor João Luiz. A praça é um dos principais cartões postais do município. Russas foi a cidade escolhida para sediar o 11º Encontro Regional do PMDB. O encontro reuniu lideranças políticas de todas as regiões do Estado, além de populares e co-religionários do partido, no ginásio municipal Joel Correia Lima. Estiveram presentes deputados estaduais, federais, vereadores e prefeitos municipais, todos da base aliada do PMDB. O último a chegar foi o presidente do partido e senador, Eunice Oliveira. Em coletiva de imprensa, o senador falou de seu último encontro com o governador Cid Gomes para discutir alianças e confirmou que com o apoio de Cid ou não, o partido vai lançar candidato próprio ao governo. Então, eu disse para o governador que o meu partido ia ter candidatura própria. E queria o apoio dele. A reciprocidade de quem apoiou em 2006, apoiou em 2008, apoiou em 2010, apoiou em 2012. E em 2014 ele não pode ser candidato. O irmão não pode. A família ninguém pode. Os primos, a mulher, os filhos, ninguém pode. Então, era a vez dos aliados. E disse para ele, se isso não for possível, o senhor tem até o dia 30 de abril, que é o prazo que meu partido me deu, para dizer se apoio a candidatura do PMDB ou não. O senhor é livre para fazer a escolha. Faça suas avaliações, não me dê a resposta hoje. Não me dê essa resposta hoje. Não estou dando prazo para o senhor. O meu partido tem até o dia 30 para fazer essa resposta. O senhor fique à vontade para isso. Se isso não for possível, eu não vou sair aí, me desculpe o termo chulo aqui, falando mal, falando mal, não sei o que. Não, o que está feito, está feito. Nós temos que mudar muitas coisas. Claro que temos. Claro que temos. Se você não está satisfeito com a educação, eu tenho que discutir com a comunidade educadora para que possa acontecer isso, uma mudança. Se a segurança pública está ruim, nós temos que discutir com as pessoas que contribuem para a segurança pública. Por que não, meu Deus? Ao entrar no ginásio, o senador Eunice Oliveira foi recebido com muitos abraços e festa, uma verdadeira demonstração de apoio da população russana ao senador. Durante o encontro, foram debatidos temas importantes para o Ceará, como a negociação das dívidas rurais, o acesso à inclusão digital e a convivência com a seca. Eunice Oliveira destacou que suas conquistas políticas surgiram através do diálogo com o povo e com a realização de encontros como este. Cada dia que nós chegamos a uma cidade, que fazemos um encontro regional, cresce a nossa expectativa, cresce a nossa esperança em um outro tipo de comportamento com a imprensa, com a sociedade, com o diálogo aberto, que é o estilo específico, Chico Vieira, do PMDB. Com a aproximação das eleições deste ano, cresce a expectativa do nome de Eunice Oliveira para a disputa ao governo do Estado. Se depender da alegria e animação dos encontros regionais do PMDB, a pré-candidatura de Eunice segue mais fortalecida nos municípios cearenses. De acordo com o deputado estadual Perbuara Diógenes, a candidatura de Eunice Oliveira já está consolidada. Quando perguntado sobre quem será o vice na chapa de Eunice, o deputado faz suas apostas. Olha, nós temos a opção do Roberto Pessoa para ser um vice, que é o homem que conhece o Estado do Ceará. Roberto Pessoa, em toda a cidade do Ceará, ele tem um amigo. Nós temos o capitão Wagner, que se identifica muito com a Polícia Militar, que pode colaborar muito com a Polícia Militar. Nós temos até o Moroni também, que pode ser um bom vice. Nós temos o Heitor, que pode ser um bom vice. Então, é uma candidatura. Temos o Inácio Arruda, que também vão enganar o Inácio Arruda. Então, um candidato que tem cinco, seis opções, com figuras em luxo, como o Roberto Pessoa, o capitão Wagner, o Moroni, o Heitor, mostra que é uma candidatura competitiva. Que é time do campus! É povoismo Socialista! É Jesus que,Chê! É isso! Eu Toaせjado! É líssimo jogo! É o Ínimo volevo! É o Ínimo me kiddie na terra! É o Ínimo Meysagawa tiene, é o Ínimo me kiddie na terra! É o Ínimo me kiddie na terra! É o Ínimo! É isso! É a alegria! É isso! É o Ínimo! É isso!